Mais facilidade e agilidade para quem usa telefones públicos. Os aparelhos vão ganhar uma nova forma de pagamento, como os cartões pré-pagos, por exemplo. E você pode opinar sobre as mudanças. Confira como na reportagem do quadro Participe. Segundo a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, hoje são cerca de 870 mil terminais de uso público, os chamados orelhões, em todo o país. O servidor público Gonzales, apesar de ter telefone celular, sempre carrega no bolso um cartão de telefone público. Quando eu encontro, eu guardo o celular e uso o orelhão, que é mais barato, é uma questão de economia. Ulisses também é servidor público e utiliza os orelhões em algumas situações. Normalmente, para você ligar para um banco, por exemplo, com cartão de crédito, às vezes quando ele está bloqueado, você tem que usar o orelhão ou fixo, se você não quiser gastar o dinheiro do celular. Substituir o cartão telefônico dos orelhões por outro meio de pagamento, como um cartão pré-pago, por exemplo. Até o dia 9 de março, a sociedade pode participar de uma consulta pública e opinar sobre as propostas apresentadas pelas concessionárias. Além da forma de pagamento, é possível contribuir com sugestões sobre os valores cobrados, a implantação e a divulgação da mudança. O objetivo é esse, é que a sociedade, o cidadão, aquele que se utiliza do orelhão no dia a dia, contribui, faça seus comentários, que vão estar disponíveis. Foram disponibilizados dia 9 agora de janeiro e vai ficar disponibilizado até dia 9 de março. Então, são 60 dias. Por meio do site da Anatel, o nosso sistema de consulta pública vai estar disponível e qualquer um que tem acesso à internet pode mandar contribuição ou carta ou e-mail para a Anatel até esse prazo. E o portal da internet para você mandar as sugestões é o www.anatel.gov.br. Neste site, você também encontra o endereço, caso prefira, encaminhar as contribuições pelos correios.